Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui pra vocês Hoje eu vou ensinar a como fazer o download e instalar sem vírus ou malwares o programa Evernote Pra nós fazermos esse download e a instalação a gente vai usar o site www.ninete.com, tá? Vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo aqui embaixo do vídeo Só clicar lá, tá galera? Ó, você vai procurar aí por Other e vai clicar aqui no Evernote, tá vendo? Evernote Depois a gente vai em Get Your Ninete logo aqui embaixo Clica nele Ó, aqui ele vai começar o setup, tá vendo? Se você estiver usando... Eu estou usando o Google Chrome Se você estiver usando outro navegador pode aparecer aqui, pode aparecer aqui o botão Não importa onde aparecer, clique nele, tá? Não tem problema, esse site é super seguro Vem aqui em Ninete Evernote Clica aqui Ele vai começar o setup Agora não vai aparecer isso no vídeo, tá? Mas vai perguntar Deseja permitir que o programa a seguir faça alterações nesse computador? Você coloca aqui sim Agora ele vai fazer o download do Evernote E vai instalar ele tudo sozinho O download é bem rápido E a instalação também Não demora muito Ainda mais quando o programa não é muito grande Vamos esperar um pouquinho aqui até acabar o download Aí eu já mostro pra vocês como é que fica a instalação também Não, não demora nem um minuto É muito rápido Bom, se você já está aí Quiser deixar o like aí Ajuda bastante o meu trabalho, tá galera? Se quiser fazer alguma pergunta Deixa aí nos comentários também Qualquer dúvida A gente está sempre aí pra ajudar a galera Já está acabando o download Só me falta um pouquinho Automaticamente ele já vai começar a instalação Quer ver? Olha aí, já está instalando Você não precisa clicar mais em nada E o bom desse site, como eu sempre digo Se você está baixando o Evernote Só vem o Evernote Não vem mais programa nenhum Não é que nem em muitos sites Que você baixa um programa e vem mais 10 juntos Inclusive alguns que são malwares Que atrapalham a sua navegação depois Atrapalham a utilização do seu notebook Do seu PC Já está instalando agora Vamos ver quanto tempo demora Pronto, acabou Tá vendo? Em 2 minutos você baixou o programa Sem vídeos ou malwares Se gostaram do vídeo Deixa o like Deixa o joinha Se são novos aqui E querem se inscrever no canal Vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos Estou sempre fazendo vídeo Para ajudar a galera Valeu Muito obrigado E até mais Tchau 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 Tchau